Fala galera do mal, tudo bom com vocês? Tô aqui com a minha pererequinha, XTZ 125 E a gente acabou de fazer um vídeo ali no Alfa Fizemos o vídeo tão pedido aí na Tiger Nosso irmão aí escrito ofereceu a Tiger Pra que a gente pudesse falar sobre ela, demonstrar pro pessoal E fizemos Eu e o Matheus a gente gravou na Tiger e na BMW F800 Que é uma moto aí super desejada também A gente fez o comparativo das duas Foi muito legal o comparativo A gente fez primeiro o comparativo parado, conversando E depois a gente fez um comparativo de arrancada das duas Aguardem aí que vocês vão ver E depois eu fiz daquele jeito que vocês gostam, né? Com a Tiger Acelerando Bem bacana A gente mostrou também a moto do Matheus Que é uma BMW 650 E tô voltando pra casa agora Queria desejar pra vocês aí um feliz 2017 Que esse ano comece com tudo de melhor pra todo mundo Tudo que vocês me desejam Eu desejo o dobro pra vocês E a galera tem sido assim Maravilhosa Os comentários A motivação de todo mundo Não, é cada coisa que eu leio Nossa Me motiva muito Muito bom, viu pessoal Saber da opinião de vocês Principalmente as opiniões positivas As críticas construtivas também Com certeza Mas é isso Eu queria desejar tudo de bom pra todo mundo Que esse 2017 aí comece Às vezes de uma forma diferente Que você aproveite essa data Pra dar aí um pontapé em objetivos Em metas na sua vida Sabe? Que você conquiste o que você quer Que você conquiste os seus sonhos Seja ele qual for Tá? Que nós conquistemos Tá? Que nós conquistamos os nossos sonhos Então é isso Esse é o recado O videozinho aí vai ser rápido Pra ir pro ar hoje mais à noite Né? Espero que todo mundo aí Curta aí essa virada de ano Com sabedoria Né? Segura a onda na cachaça, galera Não vamos evitar acidente Tá? Vamos evitar briga, conflito Tragédia Né? Vamos ser racionais aí Que é a nossa capacidade maior Como ser humano, né? Então Show É isso Fazer um grauzinho aqui de XTZ Botar ela pra dormir Como todo mundo me pede Como ela Não tem paralama Fica melhor Cortar um pouquinho de giro no ar Vocês gostam demais, né? Pra fechar Vamos lá? Então é isso Vamos com tudo 2017 De corta não vai, né? XTZ Grauzinho em pé Tranquilo Essas motos treio, pessoal Elas são muito fáceis pra dar grau Assim como a XT660 Essa aqui também Só que como essa aqui é carburador Às vezes no alto ela dá uma falha Vocês perceberam? Ela dá uma falhinha E aí você vai retomar Ela dá uma pequena falha E não deixa E o motor é fraco Aí você não recupera Mas é muito fácil O grau nessas motos Você brinca Troca as pernas Troca o braço Minha moto tem um rala, tá? Olha aqui Pra brincar melhor Vamos botar ela pra dormir? Vamos dormir Esse motor tá fraco Meu puta que pariu Tô querendo botar ela pra dormir mais rápido Devagar vai tranquilo E aí? Corto no grau ou não? Hora que eu quiser Só que eu não gosto, pessoal É tranquilo É fácil É aquele negócio Você tem que saber dominar a moto que você está Independente da moto que você esteja Você tem que dominar duas rodas Não é só dar grau Não é só dar uma mola Não é só pilotar Tem que ter domínio dela por completo Saber reagir em cada reação dela Não é só pilotar Tem que ter domínio dela 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 Cadê o sol? Ih, o sol tá em cima de mim Se não dava pra vocês verem aí a mamolinha Pessoal, então é isso Vou fechar o vídeo por aqui Aguardem aí os próximos E tamo junto